Quero ver se essa mulher é foda Quero ver o quanto ela rebola Essa é a hora, vai! Você tá na piroca agora, desce e rebola Você tá na piroca agora, desce e rebola Você tá na piroca agora, desce e rebola Ela aceitou, ela rebolou Ela que corrigou sem parar Ela aceitou na pica do chefe, na pica do chefe Ela quer sentar e quando ela aceitar na pica Senta para me instigar Agora nós dois gostou, vou bolar, um pra nós fumar Olha, tu traga, tu prende, tu passa, segura a fumaça Depois de soltar Olha, ela entra na brisa, ela chapa, esquece da baga e de novo Senta devagar, o moça quer pra não se machucar E depois senta com força, eu vou fazer ela gostar Olha, tu traga, tu prende, tu passa, segura a fumaça Depois de soltar Olha, ela entra na brisa, ela chapa, esquece da baga e de novo quer dar Senta devagar, o moça quer pra não se machucar E depois senta com força, eu vou fazer ela gostar Olha, olha aí, olha aí Olha aí, Eliana Olha aí E aí, Malu Rick TDA? Pra mim tem umas pica, danado Quero ver se essa mulher é foda Quero ver o quanto ela rebola Ela senta na piroca agora, desce e rebola Ela sentou, ela rebolou, ela que corrigou sem parar Ela sentou na pica do chefe, na pica do chefe Ela quer sentar e quando ela sentar na pica Senta para me instigar Agora nós dois gostou, vou bolar um pra nós fumar Olha, tu traga, tu prende, tu passa, segura a fumaça Depois de soltar Olha, ela entra na brisa, ela chapa, esquece da baga e de novo quer dar Senta devagar, ô moça, quer pra não se machucar E depois senta com força, eu vou fazer ela gostar Olha, tu traga, tu prende, tu passa, segura a fumaça Depois de soltar Olha, ela entra na brisa, ela chapa, esquece da baga e de novo quer dar Senta devagar, ô moça, quer pra não se machucar E depois senta com força, eu vou fazer ela gostar Olha aí Olha aí Olha aí, Eliana Olha aí Olha aí